Fala galera que se vira tudo bem com vocês hoje no vídeo de hoje eu vou mostrar que eu fiz essa misturinha aqui no castanho claro com o olho escuro e resultou neste resultado aqui então bora para o vídeo ver como foi oi pessoal tudo bem com vocês eu vou começar explicando como que eu fiz eu peguei a castanho claro 5.0 e o olho escuro 6.0 porque a cor do meu cabelo fica entre esses dois eu nunca sei se é louro escuro ou castanho claro então vamos misturar então a ox que eles usam é a de 20 eu usei óleo de coco tá na misturinha óleo de coco com a água oxigenada e aí eu comecei já a misturar tudo gente o cheiro dessa água oxigenada não é ruim não tá é uma oxigenada boa viu bem fluida e com cheiro agradável e ela é tem uma cor perolada é aí eu comecei a abrir né os dois tubinhos esse é da castanho claro e esse segundo tubinho o olho escuro eles são um pouquinho diferente eu pensei que seriam de cores bem iguais mas são bem diferentes então misturei tudo a água oxigenada com a tinta e com o óleo de coco gente muito importante quando você misturar duas tintas de cores diferente é de preferência a usar duas mar da mesma marca nunca de duas marcas diferente porque eles podem ter químicas que são incompatíveis então se você vai fazer uma mistura é de 8.0 com 8.1 com 8.4 não sei se você quer misturar duas cores use de preferência sempre a mesma marca bom eu não dividi o cabelo todo certinho que eu fiz só duas divisão para facilitar a parte de trás com a parte de cima usei as luvas de plásticos que vieram com a embalagem e fui fazendo mecha por mecha mas gente eu fui passando de qualquer jeito tá eu não eu não não fiz todo delicadinho eu usei dois tubos de tinta porque meu cabelo já está longo e já está com muito volume e eu queria cobrir toda a parte ruiva eu queria é neutralizar o cabelo deixar ele totalmente neutro porque eu penso assim daqui a alguns meses fazer luzes então precisa cabelo mais neutralizado agora vou fazer um bom tratamento nesse cabelo é então assim essa marca na que estou já usei outras vezes eu nunca tive problema com essa marca é uma marca boa é uma marca que eu gosto ela não é uma marca profissional mas uma marca muito boa dessas de farmácia não costuma ter problema de ressecar demais tá ela não resseca muito não e eu achei de 20 então estou mais tranquila eu uso oxig 30 nas cores né gente essa água micelar é uma micelar da fala build muito boa manchou o rosto passa ela no rosto em toda parte que tiver manchada para evitar ficar com o rosto manchado né ninguém quer ter rosto manchado né como pela verdade e aí eu volto aqui com o resultado e sejam todos muito bem vindos e se você for novo por aqui por favor se inscreva neste canal curte comenta compartilha compartilha ativa o sino de notificações que é para você saber quando tem vídeo novo o meu nome é Maria Cláudia e este é o canal de cor descrita a gente seguida então como vocês viram eu deixei de ser ruiva mas eu peço desculpa gente no vídeo da semana ficou faltando não tive tempo de gravar vídeo essa semana então eu fiquei em falta com vocês minha desculpa eu vou tentar gravar tudo esse final de semana pra já deixar durante a semana tudo programado os vídeos e não tem mais enfim vira e mexe vem essas esses problemas essas correrias eu não consigo gravar então é por isso que é muito importante você ativar o sininho né pra saber quando eu venho de novo que às vezes eu não consigo postar e eu posto em outro dia em outro horário enfim hoje é sexta-feira eu vou tentar postar hoje vou fazer de tudo para editar esse vídeo rapidinho e já ir doar hoje então como vocês viram a gente eu deixei de ser ruiva já fazia um tempo que eu tava na moda do cabelo castanho meu cabelo ele é uma entre um louro escuro e um castanho claro nunca sei se ele é louro escuro ou se ele é castanho claro porque se eu uso só o castanho claro ele fica quase preto fica bem mais escuro que o natural não sei se vocês lembram como que tava a minha raiz mas posso passar um videozinho aí pra vocês verem como era a minha raiz e o louro escuro é não sei se desbota mas depois enfim então eu resolvi misturar os dois o louro escuro com castanho claro eu acho que deu um resultado bem legal tá e eu usei óleo de coco gente óleo de coco na tinta de cabelo é muito legal porque quando você vai remover a tinta do cabelo quando você lava o cabelo você sente que ele não dá aquela sensação de palha porque a maioria das tintas de cabelo elas nos dão essa sensação de palha quando a gente tira mas não eu senti o cabelo assim bem macio o óleo de coco ajuda muito e não é a primeira vez que eu uso óleo de coco nesse canal tinta de cabelo então assim eu recomendo você usar o óleo de coco tá bom super recomendo e eu indico gente a diferença entre castanho claro e louro escuro é tipo muito pouca mesmo que é um tom mas é um tom assim abaixo assim muito pouco mesmo não esqueça que não há dúvida qual dos dois do meu cabelo vou mostrar atrás eu gostei porém não se apegue porque pode ser que eu mude de cor não agora eu vou dar um tempo pro meu cabelo deixei castanho um pouquinho e vou... eu quero fazer luzes mas eu quero fazer aquelas luzes daqui pra cá sabe pra não pegar desde a raiz pra não ficar tanto tempo gente o ruivo dá muito trabalho manter eu já tô perdendo a minha paciência toda hora matizar é toda hora isso e aquilo e desbota muito rápido e assim eu acho lindo mas eu cansei do cabelo ruivo eu cansei pelo menos por enquanto não é a primeira vez que eu era ruivo mas enfim é lindo mas quanto maior é o cabelo mais trabalho dá e meu cabelo assim tá crescendo bastante e eu pretendo deixar maior ainda então eu falei bom vou dar um tempo no cabelo ruivo e vou fazer luzes lá no final do ano a gente tá em abril né provavelmente vai pra agosto setembro me dá na louca de novo de pintar o cabelo então vou passar aí uns meses sem pintar e vamos ver se eu aguento e é isso gente o vídeo de hoje é esse que eu vou finalizar tá é... ah o que que eu vou falar da tinta se você ainda não usou aqui agora tá com uma embalagem nova ó em beleza nova embalagem da Mark Stone então essas duas tanto o castanho claro como a noite escuro a 5 e a 6 usam a x de 20 é a a tintura dessa daqui é um pouco mais clara do que essa mas é pouca coisa mesmo o cheiro o cheiro da tinta é um pouco forte quando tá pronta mas se você pega a água oxigenada e sentir o cheirinho dela chega a ser um cheirinho gostoso assim de shampoo mas os dois juntos sim tem aquele cheiro de amônia então quando tá preparado né já tem aquele cheirinho assim mais forte ah o tempo de acender é 30 minutos essa embalagem aqui é embalagem econômica não vem creme de hidratação vem só a tinta a água oxigenada e as luvinhas mas não vem creme de hidratação então você vai ter que ter o creme caso você cumpre esse kit econômico ela promete ter ácido hialurônico na nova fórmula tá eu não sei o que o ácido hialurônico vai fazer na tinta né aqui ele fala que tem um vídeo explicativo de como usar não guia explicativo eu tô muito assim ó mas eu não quis desmanchar porque eu quero fazer capa de vídeo eu quero postar então assim mostrar caixinha fazer a transformação então não abrir caixinha e como já tô acostumada a pintar cabelo eu sei exatamente como que é é isso eu usei dois kits se você tem cabelo longo ou muito volumoso meu cabelo é bem volumoso tá ele tá até um pouquinho menos volumoso mas ele é bem armado esse cabelo assim dois kits quanto mais difícil o cabelo maior é em três kits né e é isso conforme o cabelo vai crescendo vai ficando mais difícil tingir sozinho né mas é isso ó muito brilho ó muito brilho mesmo deu uma ressecadinha básica nas pontas mas isso é normal essa semana mesmo já vou dar aquela mega hidratação e ele já vai dar aquele up eu fiz uma hidratação rápida agora não foi a hidratação na verdade desculpa não fiz hidratação eu fiz reconstrução tingi o cabelo então fiz reconstrução mas a reconstrução sempre dá um endurecido um pouco no cabelo como eu passei por química ele não tá com forma né não tá ondulado bonitinho não tá como eu vou dizer definido né é assim que as blogueiras fazem né definir o cabelo e é isso gente muito obrigada por ter assistido até aqui se inscreva pra trazer assuntos interessantes aí nesse canal eu sei que tá muito corrido mas eu vou trazer sim então mantém aí ativa o sininho gente me ajuda assistindo os vídeos tô vendo que as visualizações caíram muito muito e eu tô assim preocupada porque cai minha renda também no canal então peço pra você que ainda não assistiu os vídeos anteriores assistir também porque me ajuda muito tá bom muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo fui e aí e aí